Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com o Governo Agora. A Caixa Econômica Federal anunciou hoje a redução nas taxas de juros para financiamento da casa própria. Os juros baixaram de 6,5% para 6,25%. O presidente do banco anunciou ainda a prorrogação da carência para começar a pagar novos financiamentos e a redução do valor da prestação para quem já tem contrato habitacional. A medida já estava em vigor por causa da crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Mais de 800 mil famílias devem ser beneficiadas. No total, vão ser alocados R$ 83 bilhões em recursos para o crédito imobiliário. A Caixa foca no segmento imobiliário como um todo e a partir dessas inovações, seja lançamento de novos produtos corrigidos por inflação e a taxa pré-redução da taxa de juros, como a gente acabou de anunciar, inovações como os seis meses de carência e outras que nós discutimos, faz com que a Caixa mantenha o seu protagonismo nesse segmento fundamental na economia brasileira e mundial. Dois parques nacionais da região sul serão concedidos à iniciativa privada. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, assinou hoje a autorização para que seja publicado o edital de concessão do Parque Nacional de Aparados da Serra e do Parque Nacional da Serra Geral, localizados na divisa entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Conhecidos pelos belos cânions, eles abrangem uma área de mais de 30 mil hectares. Quem vencer a concorrência pública deverá investir 270 milhões de reais e vai poder explorar a área por 30 anos respeitando as regras ambientais. Em visita ao município de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, o ministro falou sobre a importância dessas concessões para o desenvolvimento da região. O desafio que nós temos aqui de fazer avançar justamente o turismo, o ecoturismo, gerando emprego, renda e ao mesmo tempo transformando essa prosperidade em investimento e garantia da preservação ambiental. A gente fica por aqui. Continue bem informado seguindo as nossas redes sociais. Uma boa noite para você. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau.